E aí, pessoal, assistiram a aula de ontem? Comentem aqui para nós o que vocês acharam. Hoje vai ser uma super aula com a professora Karina. Eu estou nervosa, dando aula. Primeira vez que estou nervosa, olha que loucura, né? Mas já é um adosismo bom. Um gostoso. Boa noite, Vilma. Vamos esperar o pessoal entrar. Esperar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. Vamos. O quê? O quê, Flávia? Escutam bem. Ah, vocês estão escutando? Boa noite, Cris. Nos escutam? Agora o Cláudio vai dançar uma balsa aqui na frente. É isso aí. Som e imagem. Ok, pessoal? Vocês que estão aí do outro lado. A produção está tirando com a nossa cara. Vou te dizer. Bota ali para baixo, por favor, não dá para ver se estão respondendo, se alguém respondeu ou não, se está tudo ok, o som. Obrigada, Cris. Ok, perfeito. Obrigada. Beleza. Ótimo. A gente está esperando o pessoal ser avisado. E a gente tem ali um tempinho para nós conversar, né, Kate? Temos. Eu estava pensando que ontem a gente esqueceu de contar alguma coisa. Só que eu não lembro nesse momento o que era. E não era mentira. Não, não era mentira. Ah, era sobre o material exclusivo, gente. Ontem não falamos, né, todos que entram no nosso grupo, né, VIP, ganha material exclusivo depois da live. Por exemplo, tudo que eu falei ontem está no material exclusivo que foi hoje para o grupo. Então, né, se tem alguém que está aqui, né, conosco, ao vivo, né, e não se inscreveu no grupo, se inscrevam, porque vale a pena. Dá para pôr o link do grupo ali nos comentários? Isso, coloca ali, Lu, por favor. Porque lá a gente sempre coloca os materiais das lives, certo? E ontem o material estava bem riquíssimo. Hoje vai ser, o material de hoje vai ser enviado amanhã, né, a gente sempre envia depois. Então, é exclusivo somente para quem está no grupo VIP do ser terapeuta. Não é o grupo da colmeia, é o grupo do ser terapeuta. Então, se você é da colmeia ou você é do grupo da computura, por exemplo, tem que migrar para lá para receber. Deixa eu contar porque colmeia, vamos aproveitar esse tempinho? Boa. A gente tem o grupo da colmeia, que é o nosso grupo exclusivo, né, para os nossos alunos, os nossos interagentes, e os nossos professores, enfim, todo mundo aqui do Inanis. E o Inanis, quando surgiu há oito anos atrás, né, a gente tem uma historinha, vou tentar contar rápido. Quanto tempo tem para contar a história? Para ver se eu corto. Tá, então vou contar com calma. Lu, volta lá, Lu. É, nós estamos sem retorno. Toma, Lu, espera aí. Ah, tá. Você retorna! Quando o Inanis foi surgir, então, a gente estava, foi o primeiro curso, né, que eu estava dando, estava eu e o Léo, a gente estava dando um curso sobre reflexologia podal. E aí, entrou na sala de aula, várias abelhas. E aí, a gente olhou para as abelhas, né, ficou assim, meio, né, o que que isso quer dizer? Como a gente já tinha feito, né, disciplina de xamanismo na faculdade, a gente sempre faz uma associação simbólica, né? O que que essas abelhas querem nos dizer, enfim? O que que essas abelhas querem nos dizer? E aí, pelo xamanismo, né, abelha é o animal do coletivo, do trabalho em equipe, e é o animal especialmente da comunicação. E aí, depois a gente estava tentando escolher um nome para o nosso instituto, né, a gente sabia que ia ser instituto, porque a gente tinha uma ideia de querer cursos e atendimentos. A gente só não sabia instituto o quê, né, instituto o que que ia ser, né, mas a gente sabia que iam ser cursos e atendimentos. E aí, a... nessa busca, né, o Léo que estava comigo na época fazendo, abrindo o Inanis, ele tinha feito uma experiência pela Índia. Então, ele trazia muitos nomes e possibilidades em sânscrito, mas eu gostava muito da medicina chinesa. Então, eu tinha um outro olhar, uma outra expectativa em relação ao nome do nosso instituto, né. E aí, a gente ficava naquele dilema, naquele embate, assim, né, de qual o nome ia ser. Fizemos uma lista e tal, e não conseguimos encontrar. E eu tive uma experiência, né, o Léo me atendia, ele era meu terapeuta, meu naturólogo na época, e ele me atendia lá na universidade, ainda lá em Palhoz. E aí, eu pedi pro Léo, um dia eu cheguei no consultório, assim, super agitada, tinha um monte de coisa pra falar, tinha, meu Deus, um monte de coisa pra resolver, tava no meio do IPCC, tava nervosa com um monte de coisa e tal. E ele me falou assim, bem zen, né, Deita na maca. E eu falei, ah, não acredito, eu tô aqui com um monte de coisa e ele quer que eu deite na maca. Essa foi a impressão que eu fiquei, né. Porque eu tinha uma ansiedade ali, né, que eu queria dar conta. E ele só falou isso, deita na maca. E tá, deitei na maca e ele conduziu uma meditação, ele conduziu um processo de visualização que foi muito interessante. E quando eu voltei daquela experiência, né, ele perguntou, e aí, o que que fica de hoje, da nossa sessão? E eu falei assim, fica um vazio. Eu cheguei aqui cheia de coisas, cheia de possibilidades, né, com um monte de informação que eu queria processar. E essa experiência que eu tive meditativa, que ele conduziu, me colocou num lugar vazio. Só que era um vazio, Kate, que era cheio de possibilidades. Porque a partir daquilo eu podia construir tudo que eu queria. Com certeza. E aí, nessa busca de nome, né, pro instituto, vamos buscar um nome pro instituto, eu fui pro Google e coloquei a origem das palavras. Pra nós parar de brigar, né, entre o sânscrito, o mandarim, não sei o quê, né. Eu falei, não, vamos pro latim. Podia ter pro grego também, né, mas vamos pro latim. E aí eu fui pro latim e coloquei vazio em latim, que quer dizer inanis, né. Claro, depois tem um processo, né, todo de quem assistiu a aula da História da Minha Vida, que a gente disponibilizou, né, acho que ainda tá aberta, né, do eixo 2 do nosso curso, escutou essa história, né, com outro grau de detalhe. E aí vai entender lá por que que tem um acento hoje, né, inanis, mas as abelhas, né. Eu comecei tudo isso pra falar da colmeia, né. Então, as abelhas estavam lá presentes no primeiro curso, e quando eu fui fazer a primeira postagem no Facebook, na época, né, do Instituto Inanis, eu procurei lá no Google Imagens, inanis, e apareceu o monte de abelhas, né. Então, aí eu fui vendo assim, nossa, olha que sincronicidade isso, né, porque eu nem fazia ideia que era o nome de uma espécie de abelha, né. Então, o inanis tem esse animal como um símbolo, né, que nos traz a atenção para a comunicação. Então, e aqui no inanis sempre tem abelhas, quem passeia aqui pela nossa casa sabe, vai subindo as escadinhas ali, no meio das lavandas, as abelhinhas estão por ali, né, sempre tem essas abelhinhas. Então, por que então que o nosso grupo, né, o nosso Instituto, as nossas turmas, elas formam uma colmeia? Porque a gente tem esse animal como um símbolo da comunicação, mas principalmente da produção do mel, da doçura, né. É isso que a gente quer despertar no coração das pessoas que a gente atende e também das pessoas que os nossos alunos vão cuidar, tá. Então, é uma grande colmeia. Quer falar alguma coisa, produção? Gente, produção. Estou se inspirando na produção. Opa! A Kate já conhecia essa história e ela entrou um pouquinho depois disso, né. E com essa história ainda das abelhas, muitos alunos, né, que chegaram no Inanis também tiveram alguma relação com a abelha. Alguns, né, nos contam que... Ah, um que a abelha entrou dentro do sapato quando estava no trem, estava vindo conhecer o Inanis, a outra estava procurando um curso de massoterapia no computador e uma abelha posou no computador. Então, aqui tem muitas histórias de abelhas. Isso, já deu tempo, vamos começar o assunto de hoje. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela participação, pelo interesse, né, nesses três dias aí do nosso lançamento para o nosso curso Ser Terapeuta. Pode compartilhar aí o slide. Pode até deixar assim. Gostei, quer ver? Muito escondida, quer ver? Pensa, eu vou mais pra cá um pouco. Pode ser? Pode. Tá, tá bom? Eu não preciso tanto ler, né, mas vamos ver. O tema da nossa aula hoje é a minha caixinha de ferramentas. Muitas das ferramentas que estão aqui compartilhadas com a Cátia, ela também vai poder nos falar um pouquinho sobre essas ferramentas. Eu fiz questão de trazer, literalmente, a minha caixinha de ferramentas, né? E aí, pode passar o slide, Lu? A primeira pergunta que geralmente vem, né? Ixi, não vai dar pra ser assim, não enxergo nada. É realmente necessária uma caixa de ferramentas para ser terapeuta, né? Ou, vamos lá, outra pergunta. Eu queria atuar apenas com uma prática integrativa e complementar, uma das PICs. Eu posso atuar só com uma? Eu gosto só de fazer massagem, posso? Ou, fiz um curso de final de semana. Eu já posso atender? Eu já posso começar a ser terapeuta, né? E como que eu posso escolher uma prática ou uma técnica que eu me identifique mais? Essas perguntas, elas são muito comuns, né? Para quem está iniciando nessa carreira, ou quem está buscando ser um cuidador, um terapeuta. E a resposta para todas essas perguntas, né? É depende. Depende de quem é você, né? Depende do quão preparado e quão maduro a tua personalidade é para que você possa, de fato, ser um terapeuta, né? Então, é realmente necessária uma caixa de ferramentas. Mais para frente, vocês vão entender que essas ferramentas, né? Que são as técnicas que a gente utiliza, as práticas integrativas que a gente utiliza, elas não são um objeto, vamos dizer assim, ou algo que vem do terapeuta. Ele vai... Essa escolha das ferramentas, ela não vai partir do terapeuta. Ela parte da demanda, né? Do consultório. Isso, né? Isso, exatamente. Do nosso interagente. Do nosso interagente. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, né? Eu posso atuar apenas com uma prática, mas às vezes a demanda do meu interagente vai para outra. Que nem eu dou sempre o exemplo, por exemplo, com os alunos de maçoterapia. Chega um interagente para fazer maço, e ele está com a pressão elevadíssima, ele é hipertenso, né? A maço seria uma contraindicação. Então, se eu tiver o domínio, por exemplo, da auriculoterapia, eu vou poder tratar a dor daquele meu interagente que veio para maço, e ainda conseguir diminuir, inclusive, a pressão arterial dele. Né? Então, escolher a técnica adequada para a demanda adequada. Adequada, né? É isso que uma caixa de ferramentas possibilita, tá? E os cursos de final de semana, eles podem ser, sim, muito bons e muito válidos. Acontece que eles ensinam, e nós aqui no Nenês, inclusive, a gente ensina a técnica em si. Isso é totalmente diferente da gente formar um terapeuta. Né? A gente ensina uma abordagem. A gente vai falar do histórico de cada uma das práticas, a gente vai falar da utilização, das indicações, das contraindicações. A gente vai falar do manejo dos materiais, a gente vai falar como aplicar. Mas a gente não tem como, em um final de semana, formar um terapeuta. A gente ensina uma técnica, tá? E foi por causa disso, né, Katia? Foi exatamente por causa disso que a gente criou o curso Ser Terapeuta. Porque quantos alunos, e talvez vocês que estejam aqui nos assistindo, sejam desses, né? Passaram por aqui num final de semana, ou num curso pontual, quiseram atender, tentaram iniciar na carreira, mas esbarraram em limitações pessoais. O que eu chamo de limitação pessoal? Como assim, né, Katia? Chamando assim de limitações pessoais. E aí, se nós for olhar para a nossa história, Katia, o início da nossa carreira, ela trouxe essas limitações. Trouxe. Quando eu, por exemplo, terminei o curso de acupuntura, que são cursos, inclusive, de dois anos, eu sabia a técnica. Inclusive, já era professora da técnica antes mesmo de terminar o curso. Só que, quando eu cheguei para atender no consultório, eu vi que me faltava conduzir, né? Às vezes, alguma demanda, uma conversa com o interagente, me faltava isso, né? Então, o curso Ser Terapeuta, ele não aborda só a técnica em si, toda a prática, mas traz também toda essa bagagem para vocês aprenderem a conduzir um atendimento, um processo de algum interagente de vocês. Exato. Eu vou usar uma analogia que eu usei hoje num atendimento, inclusive. Eu falei assim, para a minha interagente, é preciso passar a arrebentação. A gente chega na praia, a gente quer desfrutar daquele mar maravilhoso, mas a gente precisa passar primeiro a arrebentação. Peraí que a gente está com um problema aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Eles estão tentando se falar por mim, Mica. Meio a meio. Ah, tá bom, sim. Pode deixar assim. Então, olha essa analogia, né? A gente quer ser terapeuta, só que o ser terapeuta, ele está além daquela arrebentação, imposta por diversas situações, inclusive internas e pessoais. Então, eu falo assim, o básico, ele precisa ser feito. E muito dos terapeutas se esquece do básico. O básico. O básico é cuidar de uma agenda, é ser pontual. O básico do básico, né? É ter um espaço limpo, confortável, adequado para o cuidado do outro, né? Ter uma boa postura, não só ética, como uma postura de vestimenta, né? A nossa vestimenta, ela entrega uma informação. A forma como a gente se porta, ela passa uma imagem. Amanhã a gente vai falar disso, inclusive. Inclusive. É correlacionado com os arquétipos, né? O Iago vai nos trazer o que a gente está passando, tá? Boa noite, pessoal. E aí... Então assim, o básico precisa ser feito. Só que eu não estou aqui para falar do básico hoje. Não. Eu quero ver essa caixinha de ferramentas. Eu não estou aqui para falar do básico. Básico a gente espera que cada um desenvolva, né? A partir da sua experiência. Às vezes basta a gente se perguntar, né, Kátia? Como que eu gostaria de ser atendido? Como que eu gostaria de receber um atendimento? Isso já responderia bastante coisa desse básico, tá? Mas... Hoje a gente não está aqui para falar do básico. Eu preciso ir um pouco mais profundo. Mais adiante em relação a isso. Pode passar aí para mim, Lô? Então, quando a gente fala sobre a escolha de uma prática, quando a gente fala sobre as PICs, de forma geral, né? Práticas integrativas e complementares, que é a abordagem que a gente traz para vocês no Instituto Inanismo, mas também nessa formação ser terapeuta, a gente está falando da necessidade do desenvolvimento de um ser, com letras maiúsculas, ser pessoa, ser humano, ser terapeuta, que seja capaz de cuidar do outro. Então, a pergunta é quem é você? Para responder aquelas quatro perguntas que eu comecei, primeiro vocês precisam me dizer quem é você. Porque se você for uma pessoa... Boa noite, Carlinha! Boa noite, Carlinha! Olha quem apareceu! Porque se você for uma pessoa imatura, descuidada, com problemas pessoais, interpessoais, com dificuldade de comunicação, com... Enfim, tem tantas coisas que podem impedir esse desenvolvimento, a gente não vai ter um terapeuta completo, a gente vai ter um terapeuta cru. O que é um terapeuta cru? É aquele que tem a capacidade reduzida de utilização do ser. É isso que eu coloco lá, dentro do nosso curso. Mas a gente precisa passar pelo cozimento da vida para a gente, de fato, ser um terapeuta. Por isso que a minha história, eu fiz questão de compartilhar com vocês antes desta aula, para vocês verem que existe um arco de desenvolvimento humano, que permite eu estar onde eu estou hoje. Você podia gravar a sua história, né, Keita? Um dia. Quando a Cata for contar a história dela, vocês vão conhecer também um arco de desenvolvimento humano, moral, intelectual, espiritual. Isso. Não é? É. Verdade. A gente sai do básico, mas a gente precisa alcançar um lugar maior. E eu não estou me achando com isso, pelo amor de Deus, não é? Não, pelo contrário. Estou falando isso do lugar mais humilde possível, mas porque eu quero simplesmente mostrar para vocês a necessidade do desenvolvimento humano. Era o que nós falávamos ontem, né, Ká? Inclusive, antes de se tratar, nesse caso, se desenvolver, para poder ajudar o próximo, né? São processos de maturações que vão ocorrendo, né? Etapa por etapa, né? Durante nós, quando nos tornamos terapeutas. Então, eu noto uma diferença muito grande, né? Nesse... A Kátia, antes de chegar no Inanis, a Kátia, hoje já, desde 2018, no Inanis. Então, primeiro foi a Ká insistindo, ó, tem que fazer terapia, tem que fazer essa técnica que vai ajudar nisso, naquilo. Depois, eu comecei a ganhar a segurança que eu precisava, né? Para os atendimentos, né? E com isso, ao me tratar, eu fui aprendendo como, né? Eu poderia, qual era a melhor forma para conduzir os meus atendimentos. Exato. E aí, quando a gente fala, então, dessa área que a gente atua, né? Das práticas integrativas, a gente tem que pensar que quem se disponibiliza a essa área, quem tem interesse, quem se sente, vamos dizer assim, com sintonia, né? Com sincronicidade com essa área, precisa saber que é um desbravador. Por si só, já é alguém que entra num mato fechado, né? Numa mata dentro, com a ferramenta na mão que é o nosso coração e a nossa vontade de ajudar o outro. Por que eu digo que é uma mata fechada? Porque esta área, ela está diretamente ligada à área da saúde. E na área da saúde, a gente tem uma predominância, né? De uma visão, que é a visão cientificista, que é a visão cartesiana, que é a visão dualista, que é causal, né? As pessoas, elas, de modo geral, elas têm um sintoma, elas procuram um medicamento, elas procuram uma única solução, elas querem amenizar ou lidar de forma mais imediata e pontual com aquela dor, né? Então, é um caminho que a gente escolhe, se a gente for dizer assim, que ele é fora do convencional. Por ser fora do convencional, ele já não é tão atrativo financeiramente. Pode vir a ser, se você for um bom profissional, um bom terapeuta. Mas, no início de carreira, você não sai ganhando a mesma coisa que um médico formado, por exemplo, né? Com certeza não. Então, a gente já parte de um outro lugar. Por isso que eu digo que a mata é fechada. As nossas motivações também são diferentes, né? Então, a gente tem de um lado uma ciência que estuda de modo ordenado, técnico, prático, as patologias e, portanto, esse lado reduz o ser humano. Reduz. Que é o que a gente vê a quantidade de especialistas que a gente vai tendo, né? Cada vez mais especialista na parte do indivíduo e não no todo. Daqui a pouco vai ter especialista até para a unha do pé. Será que já não tem? Tem? Um ortopedista especialista na unha. Deve ter, deve ter. No dedinho minguinho ou no dedo anelar? Tem o podólogo, né? É, mas é diferente. E aí, o que acontece? A gente vai tendo, dentro dessa visão da área da saúde, a gente tem sempre uma dualidade. Certo, errado, bom ou ruim, né? O que é melhor, o que é pior, o que é normal e o que é fora de um padrão de normalidade, como se todo mundo se enquadrasse dentro de uma numeração, né? Se a gente tiver um exame de sangue, por exemplo, a gente tem um padrão. Agora, se eu estou um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, esse desvio já me condiciona a uma patologia, né? A um desequilíbrio de forma geral. É, mas quando a gente está falando das PICs, a gente não pode reduzir. Não. A gente não pode diminuir o ser humano a uma parte, a uma unidade, né? E qual que é o diferencial que a gente traz nas práticas integrativas? É justamente o olhar, o cuidado, a integralidade. Integralidade. Foi integralidade, né? Que uma aluna definiu no sábado. Acho que a palavra foi integralidade. Foi, foi, foi. Foi na formatura de acupuntura, né? Isso. Foi. Acho que a palavra foi integralidade. Foi sim, cá. Certeza. É. E é esse olhar, essa condução terapêutica que torna a abordagem com as práticas integrativas única, tá? Esse é o viés principal. Então, o que que acontece? A gente entende que a pessoa que a gente cuida, que a pessoa que a gente interage, por isso que a gente chama de interagente, né? É um ser complexo. Múltiplo, né? Múltiplo, inclusive, de possibilidades. De curar-se, de tratar-se, de desenvolver-se enquanto pessoa. Tá? Eu vou virar minha folha aqui porque a Kátia é chique, moderna, e uso o computador, né? Eu sou analógica. Eu sou mais lógica. Pode mudar o slide. Essa... Eu tava aqui pensando, né? Eu falei sobre isso numa live, no Instagram do Inanis, e essa integralidade, né? Ela cria um vínculo maior o terapeuta, né? Com o interagente. Então, porque quando eu preciso de um sintoma físico, né? E também tem o físico, o mental, e tem a questão onde o interagente, ele vai participar ativamente do seu tratamento, né? Então, coisa que não acontece hoje em dia dentro da medicina ocidental, né? Então, vai até uma prática integrativa. Por exemplo, no curso, tem a dietoterapia chinesa. Então, nós conseguimos auxiliar, por exemplo, a mudança de hábitos, né? Do nosso interagente também. Porque, às vezes, a causa, por exemplo, daquele desequilíbrio pode ser alimentação. Por exemplo, hoje eu atendi uma interagente que era praticante de Jiu-Jitsu. E ela estava com algumas dores, né? E eu observei que, por causa da alimentação dela, estava gerando a dor. Não era o esporte que estava gerando a dor. Era a má alimentação. Normalmente, a alimentação está diretamente ligada para inflamações no tecido, né? Exato. Então, a gente tem que... Primeiro, essa diferença é a principal. A abordagem, né? A abordagem que a gente traz nas práticas integrativas é uma abordagem acolhedora, é uma abordagem horizontal. Eu não sei mais do que a pessoa que eu atento. Ela não é passiva do meu atendimento, do meu olhar. Eu tenho uma... Eu tenho uma abordagem horizontal. Quem mais sabe sobre a pessoa que eu atendo é a própria pessoa. Então, eu preciso ter criatividade para conseguir extrair desta pessoa aquilo que é a verdade própria e única dela. Sim. Muitas vezes, a pessoa mente, né? Que faz parte dela também. Faz parte dela. Mas o corpo, como diz o meu professor de homeopatia, o corpo não mente. Então, através do reconhecimento dos sinais, que é o que nós falamos outro dia, né, Ká? Dos sinais, dos sintomas dessa pessoa que nós conseguimos aprender nas práticas integrativas. Por exemplo, né? A pele. A pele está relacionada com o pulmão. E a pessoa tem problema de pele. Talvez não seria uma tristeza, uma melancolia, um apego ao passado, né? Que estivesse levando àquele problema de pele. Então, tem toda essa questão também de entender dentro das práticas integrativas, né? O que aquele interagente está trazendo não só de sintomas, mas também de sinais, né? Que é uma abertura, né? Para essa leitura. E aí, assim, ó. Quando a gente usa o termo holístico, e aí, me desculpa quem usa, né? Mas eu vou pegar pesado agora, né? O que é o holístico, né? O termo, ele quer dizer holos, que é todo, né? Então, o holístico, ele procura ver o todo, mas ele parte das partes. Olha, parte das partes. Ele fragmenta, então é biopsíquico, social, emocional, ou seja, eu dividi em várias esferas para daí eu olhar de forma geral. Só que a soma das partes nunca será o todo, né? E eu fiz uma analogia ali com a bonequinha de pano, né? Porque é como se eu pegasse retalhos para construir um sujeito. Só que essa boneca de pano, ela não representa uma pessoa em si. Ela representa, no máximo, uma costura. Ela é uma representação. Então, o termo holístico, ele tem essa... Fora que no mercado de trabalho, ele está um pouco manchado, mesclado, porque as pessoas que utilizam, elas vão para outros vieses religiosos, né? Enfim, não quero nem entrar nesse mérito. Mas aí, tudo virou holístico, né? Vender conchinha na praia virou holístico, né? Então, a gente tem que fugir um pouco, ou pelo menos conseguir ter um olhar um pouco crítico, né? De alguns termos que a gente utiliza. Porque quando eu tento separar em partes essa pessoa que eu estou atendendo, eu vou ter uma boneca de pano, remendada, costurada. Só que a Kátia não é uma bonequinha de pano, remendada e costurada, né? Ela é uma pessoa com vitalidade. Vitalidade é essa energia que integra ela. E ela não pode ser separada em partes, né? Ela é um todo complexo, completo. Tá? Tá dando pra entender, pessoal? Vocês estão acompanhando? Tô muito dura? Tô muito brabona hoje? Podem escrever os comentários aí, se tiverem dúvidas também, depois no finalzinho a gente vai tirando, mas já vão perguntando. Tá? Sim. Tô brava, mãe. Vocês não viram a K brava? De verdade. na verdade. Não é o que eu prontei aqui hoje, depois eu conto. É, depois vai ter surpresa, uma historinha aí. Obrigada, Moli. Então, assim, quando a gente olha para um sujeito inteiro, dentro desta abordagem, a gente tem que entender que ele é composto de potenciais, composto a diferente de partes, tá? Eu tô compondo ele de desejos, de vontades, de ações, de pensamentos, de sonhos, de memórias, de afetos, de crenças, de passado, de presente, de possibilidades, de futuro. E tudo isso, né, não pode ser somado. Pelo simples fato de que isso não pode ser dividido. Vocês conseguem entender isso? Eu não posso somar ações, histórias, momentos, nananana, tudo que eu falei. porque isso tudo já não pode nem ser dividido. Isso é o que é. Esse sujeito é. Ele carrega. Ele se torna e se desenvolve a partir de tudo isso. Tá? Deu pra entender? Espero que sim. Pode passar. E aí, daqui a pouquinho eu vou abrir a caixinha de ferramentas aqui e eu vou entrar um pouquinho mais em cada uma das possibilidades que cada técnica nos dá para além do óbvio. Eu acho que é mais isso que eu vou pegar. Mas eu preciso responder aquela pergunta inicial que eu coloquei lá, né? Eu preciso saber mais de uma técnica? Eu preciso, de fato, construir e constituir e carregar essa caixa de conhecimento, de experiências, de sabedoria e etc. E a resposta é que sim. Sabe por quê? Porque o método que eu vou utilizar, a ferramenta, se é parafuso, se é um martelo, se é... Uma porquinha. Uma porquinha, exatamente. Esse método, ele vai ser imposto pelo sujeito. Ou seja, o ocorre ele é objeto, mas é pela pessoa. É a pessoa que me traz uma demanda. E eu tenho possibilidades. Então, de mim, isso exige o quê? Criatividade, flexibilidade e inovação. Ser terapeuta é ser criativo, ser flexível e ser inovador. Se se reconhecem nessas características, porque se não se reconhecem, a gente precisa desenvolver. Tá? Ó, eu estava aqui pensando, eu diria até ter intuição. Até intuição. Até ter intuição para escolher a terapia adequada. Isso já aconteceu uma vez comigo. A minha parte racional dizendo, não, nunca via a mocha terapia para aquele ponto. E a intuição dizendo, usa a mocha terapia, usa a mocha terapia. escolhi a mocha, o melhor resultado foi com a mocha. Tem que ter intuição, com certeza. Com certeza. Por quê? Por que uma caixinha, então? Por que várias possibilidades? Se a gente estivesse na área da psicologia, entende? Vamos mudar de área, vamos sair das picas. Se eu estivesse na área da psicologia, que é uma área que eu atuo como psicoterapeuta, não sou psicóloga, mas eu atuo como psicoterapeuta, lá vai ter várias abordagens. Não vai? Vai ter terapia cognitivo comportamental, vai ter teorias de Freud, vai ter que é a psicanálise, vai ter Jung, vai ter vários autores, escritores que nos brindam, vamos dizer assim, que nos colocam uma forma de abordar aquela que ele faz e que ele utiliza técnicas, ferramentas, só que, o que cada vez mais a gente vê? Que a psicologia foi se fragmentando nessas áreas e com isso se afastando do sujeito humano, se afastando da alma e cada vez mais a gente tem as pessoas adoecendo com doenças mentais, é só a gente olhar ao nosso redor, o que é depressão, o que é ansiedade, o que é os sintomas de insônia, de preocupação em jovens, em crianças. Crianças, sim. Isso é muito sério, então essa fragmentação, essa divisão, ela vai restringindo as nossas possibilidades, enquanto que, se eu tenho uma caixinha de ferramentas, se eu conheço um pouco, se eu conheço muito de tudo, porque eu tenho potencial para conhecer muito de tudo, eu tenho mais possibilidades e mais chances de cuidar daquele sujeito de forma efetiva, tá? Sem contar que uma coisa pode potencializar a outra, né, Ká? Com certeza. A gente pode, isso as práticas integrativas são lindas, porque se você for falar para um psicólogo lá que é psicanalista, ele não pode usar uma outra técnica, ele não pode associar. Tem restrições, o método, né? O método tem restrições. Agora, se a gente fala em pix, né? A gente não tem restrição. Aí a gente tem o que? Criatividade, inovação. A gente tem possibilidades. E eu posso, junto com uma massagem, usar um óleo essencial, colocar uma cromoterapia, uma musicoterapia, eu posso usar uma gama de ferramentas. Sim, exatamente. Associar a dietoterapia, por exemplo, né? Exato. Vamos abrir a catinha? Vê aí. Vamos. Vê aí como é que está o slide. Ah, estava assim mesmo, nem sabia. Então, vamos lá. Vou puxar de um ladinho, você puxa o outro. Vai cá. Ah, sim. Aí. Vamos abrir a caixinha de ferramentas, literalmente, né? Fiz, fiz, peraí. Tá bom, tá bom. Olha a caixinha, olha a minha caixinha. Ai, está cheirosa essa tua caixinha. Está cheirosa, né? Mas não tem passado nada. Por que eu trouxe essa caixinha de ferramentas, tá? Porque eu vou para além do óbvio. Eu quero ir além do óbvio com vocês, tá? Esse é o momento que se vocês conhecem algum terapeuta, alguma pessoa é muito fechada, muito restrita, alguma prática ou outra que vocês têm que compartilhar, porque eu vou expandir aqui as possibilidades, tá? Então, por favor. Tá linda essa caixinha, né? Essa caixinha, gente, eu tenho desde a minha graduação, desde o primeiro semestre. Tenho muito carinho por ela. Muito carinho mesmo. Ela me acompanhou em muitos atendimentos e ela me acompanha até hoje. Sei lá quantos atendimentos eu já fiz na vida, mas foram muitos, graças a Deus. Ela está aqui. Posso levantar um pouquinho que eu estou meio quadrada aqui já. Você está confortável? Não. Também vou levantar. Por isso que nós estamos de pantu. Estou até descalço já. Também. Melhor, né? Vai doendo a... Fio, cuidado com o fio, cara. Não vou pisar, não vou destruir nada. Ai, Deus do céu. Está preso no banco. Preso? Ah, tá. Espera aí. Tchim! Espera aí. Voltamos. Quem sabe faz ouvir. Nós estamos em casa, gente. Vocês que são convidados, quem tem que se constranger é você. Nós estamos bem de boca. Então, assim, ó. Eu vou pegar aqui, né? Algumas ferramentas dessa minha caixinha e vou trabalhar com ela para além daquilo que ela propõe tecnicamente, tá? Se quiser compartilhar pequenininho ali, Lô, só para ilustrar. Aí, ó. Então, a ventosa terapia. Essa é a técnica da Kátia. Vou até deixá-la segurar. Está meio olhosa, gente. Que caiu alguma coisa mesmo. O que é o óbvio da ventosa terapia? O que é o objetivo da ventosa? é trabalhar dentro da medicina chinesa, estagnação de energia, de sangue, desintoxicação, né? Aumentar ali, extrair o fator patogênico de dentro do interagente, por exemplo, quando tem uma invasão de frio, uma invasão de umidade, né? Hoje, por exemplo, eu fiz a ventosa terapia numa interagente onde ela tinha muita umidade. Ela estava com medo de vir para a ventosa terapia porque achou que ia ficar roxa. E o marido dizia que não, que não era para vir porque ela ia ficar roxa, que Deus o livre que ele não ia vir, né? Mas ela não ficou roxa porque não era estagnação de sangue, né? Ela tinha um fator patogênico interno. Então, a ventosa também faz isso. que é uma técnica da medicina chinesa, tá? Esse é o óbvio da prática, né? O óbvio é o nadador lá, o Phelps, com as manchas roxas, né? E etc. O que não é óbvio? É o que ela nos ensina para além da técnica. A ventosa terapia, ela nos ensina a reconhecer e a respeitar o limite do outro. Ao aplicar a ventosa, eu preciso respeitar a dor. Eu preciso respeitar esse medo que a tua interagente trouxe de ficar roxa. Eu preciso respeitar a patologia que eu estou tratando. Eu preciso respeitar o tempo de resposta daquela pessoa. E isso vai ser único para cada um. Vai chorar, Cátia? Não, ainda não. Mas acho que até o final... A Cátia vai se emocionando. Eu fico nervosa. Não está mais piada e fala menos sério. E essa característica respeito e reconhecimento dos limites do nosso interagente não é só o respeito do físico. É o respeito da pessoa humana que está diante de mim. É o respeito pela história do outro. O respeito é pela maneira dela ser, dela agir. É esse respeito que gera uma amizade, que gera uma interação, que gera um vínculo terapêutico. E a partir desse vínculo eu posso cuidar, eu posso tratar, eu posso fazer a diferença na vida dela. Tá? Então a primeira ferramenta da nossa caixinha ela nos ensina o quê? O respeito e o reconhecimento aos limites do outro. Certo? Posso ir para a segunda? Essa eu tenho que segurar porque essa é do meu coração. Essa é a técnica do coração. Geoterapia. Tá? Olha que lindo, né? A gente tem agilas e nanís, então é mais bonita ainda. Duplamente. Duplamente bonita. Aqui eu escolhi uma gila vermelha. Olha que legal, a Lidy. Ah, o sorteio da caixa! Lidy! Que abusada, Lidy! Minha caixa da minha vida! Não? Se quiser levar a caixa vai ter que me levar junto. Tá bom, Lidy. Mas é uma boa ideia. Vamos pensar nisso no próximo, mas daí vocês têm que divulgar muito mais a gente. Quando tiver 500 pessoas ali eu sorteio da caixa. É, exatamente. Por enquanto somos poucos e bons. nós chegaramos lá. Vamos para a gel, então, gente. O que é o óbvio da geoterapia, né? É que cada cor e cada forma de atendimento e cada forma de aplicação ela vai e cada região do corpo que eu vou utilizar a argila ela vai ter uma propriedade, né? As argilas elas vão funcionar como? Por efeito piso elétrico que a gente chama. Olha só, para eu ser geoterapeuta para eu conhecer de argila eu tenho que saber um pouco de química, né? Então, esse é o óbvio da argila. Eu preciso saber preparar, eu preciso usar o material correto para as argilas. Nossa, e a gente vê tantas pessoas usando de forma correta que eu fico... Incorreta. Isso, incorreta. Bosta ali no Instagram com a argila toda seca. Tem aqueles que misturam argila com óleo essencial, né? Tem tanta coisa que dói no meu coração. Dói. Para as alunas lá do grupo da GEL eu já falo assim ah, gente, hoje o meu lema é não vou brigar nas redes sociais porque é tanta coisa errada que a gente vê que a vontade que dá lá e diz assim pessoal, vamos fazer coisa direito, enfim. Mas por falta de conhecimento, de estudo, de interesse, né? Acaba que essa repetição de erros acontece muito. Mas esse é o óbvio das argilas. O óbvio das argilas. Qual que não? O que não é óbvio? Ai, não sei, quero saber. Que o terapeuta ele precisa respeitar a natureza. Por quê? Não só a natureza bela e criada por Deus, né? Nos dada de graça, né? Através da graça. Mas não só essa natureza que as argilas fazem parte elas são extraídas de forma natural lá do solo. Mas a gente precisa saber respeitar a natureza humana. A natureza humana. Sobretudo. Isso não é óbvio. Né? Qual é? O ser humano ele é feito pra quê? Se a gente fosse dar um verbo pro ser humano. Quero ver vocês escreverem. Boa, cara. Escrevam aí pra mim por gentileza. Ser humano é feito pra quê? Qual é a natureza humana? Qual é o verbo do ser humano? Alguém escreve? Alguém fala comigo? Pelo amor de Deus. 37 pessoas mudas. Pode misturar com mel sim, ele. Ah, arrasou. De primeira. Esse é o verbo do ser humano. Ainda bem que você respondeu e respondeu certo. É a Guigui. É, a Guigui, querida. Ela entende muito desse verbo. Esse é o verbo do ser humano que é amar. Essa é a natureza humana. É o amor. Essa é a nossa natureza. Se a gente, o terapeuta não souber respeitar essa natureza e não souber desenvolver esse ato de amor que é uma ação para fora não é? Auto amor não é para mim é para fora que a gente faz isso. o amor é de se dar no movimento para o outro se o terapeuta não fizer isso ele não vai cuidar de ninguém. Não. De ninguém. Que era o que? Foi a frase o textinho final que eu terminei com o que o Bá falava, né? Exato. O amor se a gente ama alguém, né? Existe esse potencial essa possibilidade. Alguém alguma coisa natureza a gente tem esse potencial de cuidar, né? Exatamente. Tá? Então esse esse é o verbo do ser humano essa é a nossa natureza, né? E claro tem o respeito também a origem desses elementos a gente trabalha com elementos minerais com elementos vegetais com, né? Tem cristais aqui tem essências que são extraídas diretamente das plantas, né? A gente trabalha com fitoterapia a gente trabalha com alimento nutritivo e vivo, né? Tudo isso é respeito, né? Exige de nós enquanto terapeutas esse respeito à natureza. Certo? Segunda ferramenta aqui da nossa caixinha foi vamos para a terceira então a dietoterapia chinesa Ai que linda a gente combinou muito Tira uma foto dela que foi muito linda essa composição amarelo branco e laranja Amarelo não é laranja Laranja Então não 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 misturem nada com argila além de água mineral tá? Isso a gente ensina claro no curso de geoterapia dentro do nosso curso eu não vou ensinar a técnica aqui tá? Eu estou saindo do óbvio vamos à dietoterapia então o que é o óbvio da dietoterapia Kátia? O óbvio é que ela trata de dentro pra fora Mani Arrasou! Pra mim é óbvio né? Não sei se pra vocês é óbvio mas a dietoterapia ela trata de dentro pra fora enquanto a ventosa terapia aurículo né? Aqui a gente vai trabalhar diretamente no órgão né? Naquela parte do corpo principalmente no órgão né? Que está em desequilíbrio porque é o desequilíbrio dos órgãos né? que vão levar então às doenças tá? Que bonito Ela já está pra além do óbvio né? Mas o óbvio é que esse alimento tem energia tem nutrientes e que o nosso corpo precisa disso e que se a gente adequar quantidades e necessidades do nosso corpo a gente tem uma chance muito melhor de ter saúde né? Esse é o óbvio É a visão da ocidental É o óbvio A Cátia já foi pra além do óbvio Eu já fui pra... Mas enquanto terapeutas o que que não é óbvio e o que que a gente precisa desenvolver e melhorar né? O terapeuta ele precisa servir o manjar O que que é manjar? Manjar Ai não sei eu penso em manjar eu penso em uma coisa muito boa Gostosa Gostosa Manjar é aquele alimento é aquilo que... Olha a tradução né? Manjar é aquilo que serve de alimento ao homem O que que alimenta o nosso cliente? O que que alimenta o nosso interagente? O que que alimenta de fato a pessoa que a gente cuida? É pra além desse conceito físico e nutritivo né? O que alimenta cada uma das pessoas que a gente cuida é muito próprio da necessidade que ela nos traz E eu enquanto terapeuta eu preciso aprender a servir isso Por isso uma caixinha de ingredientes de possibilidades Tá? Isso pra além do óbvio então Vamos pra próxima? Uhum Quer comer? Seu bregamota pra comer A Cátia ela vira Eu trouxe pra cá essa bregamota Ai que eu trouxe uma bregamota pra você comer eu abri a caixinha Trouxe de lanche pra cá Pode ser o de amanhã Hoje não dava Vamos pra próxima? Moxa terapia Ah, eu tinha um negocinho O barfadouro? É, mas não tem problema Ela tá fechadinha Qual que é o óbvio? O óbvio da moxa terapia é aquecer os pontos de acupuntura Move a energia Move o sangue também, né? Mas o principal de todos seria o aquecimento de pontos ou determinadas partes do corpo Por quê? Por que que isso é o óbvio? Porque na medicina chinesa fala-se dos fatores patogênicos, né? Os fatores patogênicos então o vento o frio E o calor é um fator que espanta alguns fatores Sim, principalmente principalmente o frio e a umidade Então a melhor coisa que existe pra tratar uma dor do tipo umidade é a moxa Por exemplo, né? Aqui em Porto Alegre ontem estava muito úmido porque nós passamos pano aqui pano no chão e não secava Né? Então e tem sempre aquele interagente que diz Ah, o dia que tá mais úmido eu sinto uma dor articular Né? Então a moxa terapia é a melhor coisa pra esse tipo de dor Né? Ou pro frio ou por umidade Nem tão óbvio assim, né? Porque quando a gente fala em medicina chinesa é claro que a gente tem uma filosofia Exato que já torna a própria técnica mais profunda Mas e o terapeuta? O que o terapeuta precisa e que a moxa pode nos ensinar? O terapeuta precisa conhecer os simbolismos Isso é muito importante Tudo que tá no nosso inconsciente é gravado através de símbolos Os nossos sonhos os nossos pensamentos a forma como a gente desenvolve o nosso raciocínio vai estar diretamente associado a símbolos E tudo ao nosso redor né? As cores a natureza né? Tudo tem Mas eu vou sortear da caixa Eu até sortei Vou sortear outra coisa Mas a caixa A caixa não vai dar a gente É Então Esses símbolos né? Eu até falei pra Kátia e ela se surpreendeu com isso Eu falei Kátia A moxa ela é feita de artemísia A artemísia é uma planta mas que tem esse nome por causa de uma deusa grega Artemis Artemis é a deusa da caça Então olha quanto simbolismo eu tô tendo com uma técnica né? Ela é deusa da caça Ela foi uma mulher que lutava pra lutava inclusive matava né? Porque ela caçava mas ela não queria perder a virgindade Então ela é a deusa da da castidade também né? Ela não queria ser tocada Então ela tinha vamos dizer né? a gente tá antes de Cristo aí né? Mas ela tinha um chamado diferente não era para o matrimônio era um outro um outro olhar que ela tinha e ela era uma guerreira ela era muito forte né? Então se eu tenho uma mulher por exemplo com depressão com baixa de energia se eu tenho uma mulher que não consegue se manifestar não manifestar o seu feminino a sua força feminina a sua seus desejos né? Artemis ela não desejava ter homens ela não queria não é que ela brigava com os homens é porque ela queria manter a castidade né? Eu posso usar a mocha? Usando esse simbolismo também tá? Então é claro não só por causa dessa técnica mas todo terapeuta precisa ter um dicionário de símbolos por quê? porque o meu interagente vai chegar e vai me contar um sonho vai me falar sobre um animal que ele encontrou vai fazer uma correlação de algo que é importante pra ele algo que ele sempre vê que se repete e eu preciso entender o que esse símbolo lá no inconsciente pode estar nos trazendo de informação às vezes é a chave que a gente precisa então um bom terapeuta precisa de simbolismo tá? Vamos pra próxima? Aromaterapia tem vários elementos aqui de aroma tem esse tem esse tem tem esse aqui são produtos isso é aroma isso é aroma aroma tem uma gama aromaterapia ela é um ramo da fitoterapia que é a utilização do óleo essencial como propriedade e princípios ativos desses óleos essenciais tá? o que que é o óbvio da aromaterapia o óbvio da aromaterapia é que as plantas possuem princípios ativos e esses princípios ativos que são os mesmos princípios que vão formar os medicamentos por exemplo na indústria farmacêutica eles têm uma atuação nos nossos sistemas como um todo ai que bonitos pois é não tá legal esses comentários aham obrigada pessoal por comentário é e esse né então assim uma gota do óleo equivale a mais ou menos 25 xícaras do chá de uma planta né então fora o respeito à natureza que eu já falei antes né e os princípios é de por exemplo um óleo essencial ele pode trabalhar você é bom para o gelagot ai muito bom tô bergamota aqui nós estamos com limão e bergamota é esses princípios ativos eles vão ser antibactericida antivirótico antifúngicos vão trabalhar sistema nervoso central anti-inflamatório anti-inflamatório analgésico antipirético antitérmico lactogogo né que é para produção de leite enfim cada óleo essencial vai ter uma gama de possibilidades de atuação mas para além desse óbvio né para além desse óbvio o terapeuta precisa de alquimia porque isso aqui nos permite muitas coisas misturar com outros elementos né com mel diluir em óleos vegetais atuar com massagem no ambiente produzir sprays banhos banhos né várias maneiras o olfato em si ele vai ser o nosso sentido né dos cinco sentidos principais a gente vai ter o olfato como aquele que se conecta direto com o sistema límbico que é o sistema das nossas emoções então para além do óbvio aromaterapia ela trata o nosso emocional também né e para isso eu preciso o que alquimia criatividade eu preciso usar esses elementos de forma quase que mágica né meio mago meio que produzindo assim uma gota dessa com uma gota dessa que eu vou propor e aí eu vou utilizando isso em conjunto com a pessoa tá podemos ir para a próxima podemos cromoterapia ó tem duas coisinhas aqui temos uma canetinha temos uma paletinha de cores tá aqui a referente é uma lâmpada a lâmpada a gente troca cor também né então o que a gente tira aqui da nossa da nossa caixinha algo que ontem a gente falou exatamente das vibrações da frequência né frequência vibracional as frequências vibracionais então essas frequências vibracionais elas podem alterar a nossa fisiologia né e isso inclusive é comprovado cientificamente né que as diferentes vibrações das cores vão trabalhar determinadas patologias né inclusive eu posso usar por exemplo a cromoterapia até em pontos de acupuntura até na estética facial se eu quero levantar a sobrancelha por exemplo aumentar os lábios né tudo isso são técnicas na medicina chinesa não sei se vocês sabiam né da acupuntura em si mas realizadas com a cromoterapia esse é o óbvio né esse é a parte da frequência vibracional que a gente estuda na física né e da parte claro associada com a saúde mas sim pode ser utilizado em lâmpadas no ambiente também né e o que que tá pra além do óbvio que o terapeuta ele precisa contemplar o belo as cores conferem beleza ao nosso mundo as diferentes cores elas nos dão a possibilidade é da harmonia que a gente vê em todas as coisas do mundo da natureza né eu e a Kátia estamos bonitos porque a gente tá numa com cores que tão combinando com a paleta que tão tudo é pensado né tudo é cada cor ela vai isso a gente vai ver na aula de amanhã com o Iaco tá mas cada cor cada informação que eu quero passar tem um propósito também né e a beleza é a parte mais concreta e mais fácil da gente contemplar as obras de Deus quando que a gente fica mais feliz vendo ai não quero falar não do ai vamos vamos pensar uma obra de arte dessas vocês já visitaram um museu de arte moderna as vezes tem um papai higiênico pendurado na parede e aquilo é arte né é só puxa pra cima ali então essa isso não tem beleza ali em dois segundos o teu olho cansa de ver agora fica diante do mar fica diante de uma árvore tu tem o contemplar daquele daquela beleza né e é isso que as cores nos proporcionam esse olhar que nos conecta com a criação né com o criador de forma geral certo saímos do óbvio vamos lá pra próxima então acho que eu já entendi então porque todos os dias eu levanto às seis da manhã pra ver o nação nascente sabe que na medicina chinesa isso eu aprendi com o professor li alguma coisa que todos os da medicina chinesa são livres são livres fora Cátia que acordar e olhar pro verde primeira coisa que você olha pro verde faz bem a saúde dos olhos todos os dias tem que olhar e acordar o verde auriculoterapia segura aí deve ser que é uma cor do fígado é do elemento madeira do elemento madeira que é a primeira coisa que você olha isso eu não sabia gente legal auriculoterapia a gente tem aqui na nossa caixinha as nossas ferramentas pra utilização da auriculoterapia o que é o óbvio o óbvio é que quando a gente aplica um estímulo num ponto lá da medicina chinesa um ponto até do sistema nervoso se a gente for falar da auriculoterapia francesa eu vou ter um estímulo concreto no meu organismo eu tenho um mecanismo de ação lá do meu sistema nervoso que quando eu estimulo uma parte do corpo ele tem uma resposta num órgão numa víscera numa parte que eu estou estimulando eu costumo dizer que a auriculoterapia assim como a reflexo e outras terapias elas são técnicas são práticas são ferramentas que trabalham o microsistema então numa pequena parte eu tenho a representação do todo então a orelha ela é como um bebezinho de cabeça pra baixo né então eu tenho a cabeça os órgãos internos coluna pés pernas então nesse micro eu tenho a representação do macro do todo desta pessoa tá e isso é o óbvio isso é o que a técnica e a ferramenta nos ensina o que a técnica e a ferramenta não nos ensina né a reconhecer a nossa pequenez por que que eu digo isso a gente precisa ter humildade isso é é dever do terapeuta a gente não pode partir do princípio que sabe a gente não sabe quem mais sabe sobre a pessoa o fluxo a energia e etc é a própria pessoa né a gente tem que ter essa esse olhar humilde e de pequeno de pequenez mesmo porque diante do todo diante da criação diante de todas essas possibilidades a gente é só um instrumento a gente é só o envelope a gente não é a carta que tá dentro a gente é só o burrico que carrega a gente não é aquele que é carregado né então a gente tem que ter esse olhar humilde e de pequenez pra sermos terapeutas certo vamos lá pra última acho que é a última agora a gente falou ontem que são os florais eu não sei se eu peguei outro vidrinho de floral até tinha mas não peguei os florais a gente já viu ontem né então eles tratam o sutil e é por isso que eu coloquei o terapeuta ele precisa desse cuidado e desse olhar com o sutil né com aquilo que que fala de amor aquilo que identifica os grupos lá que a gente viu né o medo e transforma esse medo em coragem que identifica uma dor e uma dificuldade e transforma isso numa possibilidade de cura tá esse é o sutil dos florais e que todo terapeuta precisa ter que precisa desenvolver tá quer falar alguma coisa de florais? não acho que era isso porque ontem a gente já desmistificou o óbvio dos florais né então ele ficou bem contemplado aqui né ficou com certeza tá e aí isso pode pode passar o próximo slide se eu resumir tudo isso que tá aqui nessa caixinha se eu pudesse né resumir em uma frase se eu pudesse resumir todos os anos da minha atuação ou os da Cátia ou de todos os terapeutas que cuidam todas as pessoas que 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 se desenvolvem e cuidam a partir das práticas integrativas e complementares eu diria que ser terapeuta é uma construção constante de amor é isso que a gente aprende é isso que a gente doa e é isso que nos torna terapeutas de verdade tá vou fechar minha caixinha antes que vocês queiram sortear ela posso guardar a bergamote não vai esquecer ali dentro vai ficar que nem a bolsa de jogatês do Moisés tem sempre uma fruta lá dentro vocês estão tá tudo certo vocês entenderam até aqui tá bom sentar quente vamos agora eu vou contar o que eu fiz com a equipe enlouqueci gente existia uma programação tá pra esse lançamento a programação era que amanhã depois da live eles vão começar a me jogar bergamotor que aula o que ai que linda obrigada fico bem feliz viu falei que vocês iriam gostar muito é então assim hoje à tarde me veio uma inspiração e eu enlouqueci a galera tá por alguns motivos uma porque tava programado pra gente lançar o curso abrir carrinho e etc e etc tudo amanhã depois da última aula e é isso que se que se faz naturalmente eu cheguei aqui de tarde depois dos meus atendimentos dela e formosa quatro horas da tarde e eu falei pro pessoal gente eu acho que nós vamos abrir hoje não é porque eu tô ansiosa tem um sentido tem um sentido claro mas porque eu acho que essa aula ela representa muito o nosso curso eu acho que essa aula ela é a aula que essa caixa mágica ela representa muito a nossa abordagem o nosso olhar e que teria tudo a ver com o ser terapeuta né e aí eu fiz algumas coisas assim que eu fui criando ao longo da tarde por pura inspiração só que assim ó não tava pronta a página eu sentei pra fazer eu tirei a Lorena do computador eu sentei comecei a montar a página pra dar tempo de falar com vocês sobre isso eles falaram assim Karina o pessoal vai ter dúvida e não dá tempo de tirar eu falei eu fico eu e a Kátia vamos ficar aqui a gente fica com o WhatsApp a gente tira todas as dúvidas hoje mas abre esse negócio hoje porque senão vai perder o sentido né aula de amanhã é mais conteúdo hoje é a aula que toca o nosso coração e aí eu fiz uma eu só comuniquei a Kátia ontem eu pedi pra ela dar desconto hoje eu falei pra ela Kátia dar desconto não vai ser suficiente né não dá pra você dar desconto nos seus atendimentos de florais é eu falei pra ela pra nós abrir hoje eu acho que a gente tem que dar um diferencial pro pessoal e aí eu pedi pra Kátia como a Rui Nani está fazendo oito anos eu pedi pra Kátia oito oito dar oito atendimentos pros oito primeiros inscritos no nosso curso tá os oito primeiros alunos então da segunda turma da nossa formação vão ganhar uma consulta com a Kátia pra indicação de florais tá só oito que é um pra cada ano foi isso que ela disse eu já queria dar pra todo mundo ela disse oito Kátia senão ela não vai fazer mais nada só atender então eu fiz um corre aqui com a equipe vocês estão bem? vocês estão respirando? vocês já passou a raiva? ninguém quer me matar né? e aí a gente vai abrir o WhatsApp então a partir de agora o grupo do Artes caso vocês tenham dúvidas eu me comprometi e botei a Kátia nessa que a gente vai ficar aqui respondendo até as nove pode ser nove? nove né? até as nove horas então a gente vai ficar aqui com vocês tá no Artes claro vou fechar a live pra eu poder responder ali pelo Artes as dúvidas tá e a gente vai assim que encerrar as nove horas nove e um a gente manda o link pra vocês entrarem então nessa segunda turma da formação tá tá bem especial esse valor também né? quer falar de Skit? pode ser dessa vez nós fizemos um pouquinho diferente né? nós vamos começar então hoje né? com um desconto de cinquenta por cento no curso tá? então ficam doze parcelas de cento e quarenta e nove com cinquenta e oito certo? menos de cento e cinquenta reais menos de cento e cinquenta reais né? doze vezes porque é o tempo que o curso dura tá? lá a gente vai ficar um ano junto com vocês exatamente e tem claro tem o valor né? a vista o valor cheio esse daqui tá com esse é o valor cheio tá dois mil novecentos e noventa e sete com cinquenta isso? só que daí quando tem cinquenta por cento ele fica mil quatrocentos e noventa e oito com setenta e cinco então né? devido aos cinquenta por cento de desconto então olha só um ano de curso nove cursos essa caixinha de ferramentas inteira dentro do curso tem aulas gravadas e aulas ao vivo tem dois eixos que já estão lá a gente já tem mais de oitenta aulas gravadas com toda a parte de anatomia fisiologia toda a parte de desenvolvimento do terapeuta e aí todos esses outros cursos dessa caixinha que vão tá lá mais a mentoria mais a mentoria a mentoria é muito importante a nossa mentoria sistêmica ela vai ter aulas pra continuar a formação do terapeuta mas vai também ter os estudos de caso onde a gente vai ajudar vocês a olharem além desse óbvio né? a ampliarem as possibilidades de cuidado do interagente das pessoas que vocês estão atendendo a gente fez uma conta por cima tá? muito por cima assim se a gente fosse considerar cada coisa desse curso separada considerando a minha hora de atendimento a hora de atendimento da Kátia pra estar as duas numa mentoria né? ao vivo duas, três horas por noite semanal né? vamos dizer assim mas cada um dos cursos mas tudo que já tá lá dentro mas essa pagar essa equipe que essa galera era que tá aqui duas pessoas ah tem a Evelyn né? tá faltando a Evelyn não tem mais gente isso seria muito caro né? fazer tudo isso por fora com certeza seria muito mais seria uns 20 mil pra mais sim e a gente tá fazendo isso tudo hoje até domingo até domingo depois domingo vai ter um outro desconto que vai ser 40% né? e vai reduzindo os descontos em uma semana então o total o carrinho vai ficar aberto durante uma semana então esse desconto ele vai ser progressivo né? regressivo 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 ele vai começar de 50% domingo 40% que a gente não sabe até quando que vai até domingo 50% mas a partir de domingo é segunda 40% depois 30% exatamente vai diminuindo até fechar o carrinho tá bom? então ó sei lá quase 20 mil que seria fazer tudo isso né? inicia agora Paula inicia daqui uma hora próxima turma e ela inicia que quem conseguir ser os oito primeiros ainda ganha um atendimento de florais com a Katia então inicia daqui a pouco e isso tudo por R$ 1.498 ou 12 vezes de R$ 149 com R$ 58 nós podia fazer coisa redonda né? equipe é difícil aqui nós temos que ficar colando o negócio pessoal o grupo do arte está aberto nós vamos ficar respondendo vocês sentadinhas aqui bem bonitinhas até as nove horas tá? qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do curso está aqui tem 12 meses Cris um ano inteirinho tá? um ano inteirinho um ano inteirinho claro se vocês quiserem continuar conosco né? nossa ideia é trazer ainda mais terapias claro a gente vai ao longo né? o grupo vai se desenvolvendo e aí lá pra frente tem surpresa é dúvidas então no Ares a gente já responde mais tá? queremos muito ter vocês conosco nessa segunda turma esse é o curso que eu respondo pela Katia esse é o curso mais especial do Inanis mais especial não pode ser pra veterana isso é só pra segunda turma quem é da primeira turma não vai não vai dar isso porque sabe por que ele? porque é aniversário do Inanis né? então por isso esse descontinho então esse presente né? então provavelmente esse presente também não vai ter na próxima turma isso aí pessoal por hoje eu espero de verdade ter conseguido abrir a minha caixinha mas mais do que isso abrir meu coração pra falar dessas práticas pra falar desse cuidado terapêutico dessa abordagem que a gente tem que a gente desenvolve com os nossos interagentes com os nossos alunos que é o nosso diferencial e que é a forma de cuidado que a gente acredita né? a gente acredita no amor e a gente acredita nessa doação e nessa entrega tá? espero que vocês tenham conseguido perceber que essa caminhada de ser terapeuta ela é uma caminhada vai faltar a palavra né? contínua talvez não seja tão fácil porque tem que passar essa arrebentação inicial né? mas ela é aquilo que nos conecta com a nossa com a nossa alma que nos conecta com a nossa missão aqui e que faz com que a gente seja instrumento do nosso criador então é isso pessoal boa noite pra vocês estaremos no atos isso aí vamos lá pro atos responder boa noite beijo a todos bom descanso tchau tchau tchau